Nesse dia tão bonito e cheio de felicidade, Quero que você entenda que eu te amo de verdade. Eu te amo como o peixe ama o rio e o mar, Como o ser esteiro ama uma noite de doar. Esse amor que nos uniu, por Deus já estava escrito, Nada pode separar um amor quando é bonito. Sobre a luz do teu olhar, Eu vi o amor que eu precisava, Pra ser feliz e então pedir adeus, Pra te pôr ao lado meu, Ele fez o que eu pedi. O meu coração sorriu, Porque era tudo que eu queria, Você é a brisa que chegou, De eu viver sua pessoa, Me trazendo alegria, Quero agradecer a Deus, Que fez real o sonho meu, Te amo, Nosso amor é lua cheia, Que na escuridão clarenha, Te amo, Feito a rima e a poesia, A canção e a melodia, Somos assim, Eu nasci só pra você, E sei que você nasceu, Pra mim, Música, Quero agradecer a Deus Que fez real um sonho meu De amor Nosso amor é lua cheia Que na escuridão clareia Te amo Feito a rima e a poesia A canção e a melodia Somos assim Eu nasci só pra você E sei que você nasceu Pra mim Pra mim Somos assim